Oi, gente! Eu estou aqui. Oi, vai com vocês. É o meu primeiro vídeo, né? Eu não sei o bloco, porque é meu bloco. Ela já está fazendo isso mesmo, né? Porque... Ela já gosta de ser bem bonita. E a gente vai trabalhar o outro aqui, né? Eu vou trabalhar no pegadão de pizza porque eu estou sozinho aqui no gelado do meu nome. Ela já trabalhou... É. Olha, eu vou depois de Portal que vocês tivessem me, genre. Você trabalhou muito. Então... Já... Eu vou testar uma coisa. Eu vou testar uma coisa. Agora a arrux Não sente assim Não sente assim Mas eu vou mais rápido de nada Pra quem não sabe como mudar Eu vou ensinar um novo vídeo Então tá, é, CD Dá, e, enfim Porque eu já paro, né Porque o Noxburg foi feito pra jogar Tudo, não dá uma seca Então igual todo mundo Que eu já dá uma seca De mexer com o meu lado Aqui Será que o Noxburg foi feito pra mexer É, cara Dá Então, um E vamos lá Vamos ver Antes que tenha nem um só 59 Bom E a gente vai fazer várias vezes Fazer um sim É, cara É, cara É impossível ter uma Confeitação E eu tô Com o que? Meu Moço Você quer? Fui promovido Quanto será que eu ganho? Vou ganhar lá Nesse do ramo Quanto será que eu ganho Não entendo Gente, como que você ia fazer a casa, que a casa é grande, é a mesma casa, eu acho, não sei, e a casa está de construção, parabéns, esquece, a casa é bom, vamos lá. Gente, aqui nosso cliente, Tom, 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 tem que testar o áudio, gente, vamos testar o áudio, peraí, eu não sei qual é o que é, mas depois eu vou testar, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai para o tio, e vamos lá, já saiu, agora estou com o banheiro, quase, a energia da amor, olha, infelizmente, a gente está com o mestre agora, com o nosso dinheiro, trabalhar, gente, olha, 200 quilos, hum, eu gosto também, trabalhar de pizza, para você ver, o ouvido, você vai ganhar logo um sim, por cada pizza, por isso que eu gosto muito de esperar, e se no quesilador já está no nível 15, e é feito só no nível 2, eu jogo animais quesilador, no primeiro nível, eu já jogo animais quesilador, então eu não posso fazer nada, por isso eu gosto de clicar, vamos lá. A gente pega, eu rezo o pé para Deus, cuida, eu sou a vida da sua, com você, tá? Por fim, no meio, fe Matar, se a vida brava, eu sou a vida da sua, com você, tá? Gente, por que eu não estou assim, né? Por aqui. Eu ia aceitar a erra. 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 E aí vamos lá! Cabelecate, cabelecate, cabelecate! Ó! E aqui é o gelador que me manda, ele me manda certo. Depois o pereo queijo. Cinto de pé. Cinto de elevador que eu não mandei. Um pouquinho de citão. Mas, vamos lá. Eu amo! Eu amo! E aí, gente! Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!